Na velha moraria Como pode-se deixar a canta e sofre Embala-me à janela um sonho lindo Do fado suspirando à luz da lua E as lágrimas que choram caindo Quais pernas de mágoa sobre a rua E as lágrimas que choram caindo Quais pernas de mágoa sobre a rua Que faça um sentimento português Naquelas ruas tristes e bizarras E sob as suas pedras, muita vez Eu julgo ouvir trinar velhas guitarras E sob as suas pedras, muita vez Eu julgo ouvir trinar velhas guitarras Reixo na minha vida em calma de padista Eu sinto dentro de alma, noite e dia Vibrar alegremente a fé bailista De quem sabe sofrer Namoraria Vibrar alegremente a fé bailista De quem sabe sofrer Namoraria Amoraria Amoraria Amoraria